Olá, meu nome é Manuel Pedro, sou artista visual, arte educador e estou aqui mais uma vez nas fábricas de cultura para oferecer uma atividade ligada à técnica de encadernação. Então, esse caderno que a gente vai confeccionar, usando como suporte de registros estéticos e anotações. Então, essa prática de usar o caderno de anotações, de registros gráficos, ela me acompanha, acompanha a minha caminhada na arte. Então, para mim é importante ter uma ferramenta ali, o caderno, para poder fazer os meus registros e, de repente, anotar ideias. E isso, para mim, é uma prática. Além de também poder confeccionar o meu próprio caderno, que não é só por uma questão de comprar, é você produzir a sua ferramenta, o seu caderno ali, com a sua característica, e aí você vai produzir aquele caderno com as referências estéticas que você tem. Então, eu venho trazer para vocês uma forma de se encadernar bem simples. É uma técnica que deriva de uma técnica japonesa, de encadernação, e aí é muito fácil você produzir o seu próprio caderno. O caderno que a gente vai produzir, confeccionar, seria nesse sistema aqui de costuras. Eu fiz esse com folha sulfite mesmo, usei um papelão descartado, essa coisa de você usar materiais que estejam à mão, de fácil acesso. Essa é a minha política, a minha filosofia. E não que você não possa fazer um outro caderno com materiais comprados. Esse aqui já foi feito com outra técnica de encadernação, e com folha canson, uma folha mais grossa, que você pode usar tinta, né? E aqui é papel paraná, aquele papel paraná, né? Mas assim, essa coisa de você não deixar de fazer e de ter por falta de material, né? Que é folha sulfite, poderia ser uma folha também reaproveitado, reaproveitada, né? Como esse aqui, que eu fiz com folha de... era um pacote de... com essa folha mais grossa, né? de papel, é um papel mais rústico, né? Mas foi papel reaproveitado, né? E aí aqui eu tenho meu caderno de anotação, né? Então, aqui, né? Foi uma pasta que eu tirei em plástico e usei papelão. Aqui já se cria uma situação onde você tem uma espécie de prancheta, né? Embaixo, com papel mais firme, né? Então, seria isso, né? Então, pessoal, aqui eu vou mostrar os materiais para o caderno, que assim, na dinâmica que eu for fazendo, eu vou mostrando os materiais, né? Então, a ideia é fazer um caderno como esse, esse aqui eu fiz de sulfite, né? E... a costura é essa, né? Uma costura que deriva de uma técnica japonesa, né? De encadernação, né? As folhas que eu vou usar, que eu separei, né? Seria essa folha de papel parvo, mas eu poderia fazer, né? Como eu fiz esse, com a sulfite mesmo, ou com dois tipos de folhas ou mais, né? E aí depende do que você vai ter disponível aí na sua casa, ou que você vai comprar, né? E aí, nesse caso, eu vou usar essa folha e tem a capa e a contra capa, né? Essa capa vai ser de papelão, que é um papelão de uma caixa que eu peguei no supermercado. Aqui vai ser o... reutilizar o tabuleiro de um jogo de mesa, né? E essa vai ser a minha capa e a contra capa. Então, pra começar, a gente tem que furar, fazer os furos aonde vai passar a costura, né? Do nosso caderno. Então, pra gente, né? Fazer esses furos de forma regular, né? E obedecendo o espaço de cada folha, né? E da capa, a gente precisa de um gabarito, né? Esse gabarito vai permitir que a gente faça todos os furos, né? Obedecendo a mesma distância de um pro outro, né? E centralizado. Então, pessoal, aqui a gente vai começar a furar as folhas pra encadernar. Mas só que pra furar, a gente precisa fazer um gabarito antes, que ele vai servir como um padrão pra que a gente possa furar as folhas de forma regular, né? De repente, não dá pra furar tudo de uma vez, a gente vai precisar dividir, né? Pra ficar mais fácil pra furar. Então, a gente vai precisar de um gabarito. Então, nós vamos fazer um gabarito agora. A medida não é fixa, né? É de acordo com as folhas que você tem. Aí, você tem a folha A4, que é menor que essa, né? A folha de sulfite comum. Você pode ter um outro tipo de folha que tenha outras medidas. Então, não tem como determinar uma medida pra que vocês possam usar, né? Então, você vai usar a medida de acordo com a folha que você tem. Então, pra isso, uma forma que eu encontrei pra ficar mais tranquilo na didática, de mostrar a divisão dos furos que vão aqui pra vir a costura, seria dessa forma. Eu peguei uma folha, um pedaço de folha, na mesma medida das folhas que eu vou usar pro meu caderno. E aí, esse pedaço de folha, ele obedece, por exemplo, aqui na altura da medida, eu tenho essa medida que vai me permitir fazer as costuras aqui e abrir o meu caderno. Então, aqui tem mais ou menos 4 centímetros, né? Que é de acordo com o material que eu tenho. Então, pegando a medida de distância aqui da folha que eu vou usar, com esse papel, eu vou dobrar, né? Eu dobro primeiro no meio, pra saber o meio da distância da altura, né? Pelo vinco da folha, eu vou determinar o meio, né? Então, eu dobrei aqui no meio, né? Pra saber a distância da altura. E pra saber a distância de cada furo, eu vou dobrar esse espaço aqui, né? No meio, né? Depois desse espaço aqui, mais pro meio, né? Mais uma dobra no meio. Depois, mais uma dobra no meio. Então, o papel todo dobrado, ele vai ficar com os vincos. E a partir desses vincos, vocês vão marcar, né? Todo o vinco aqui. Primeiro, esse vinco do meio, né? Vou pegar o lápis aqui e vou marcar, né? Depois, os vincos da lateral aqui, né? Que vai acompanhar essa lateral. Então, vou marcar todos esses vincos. Aí vai ficar essa marcação, né? E a partir dessa marcação, eu vou dividir cada espaço desse, assim. Eu divido no meio, né? E aí eu vou com a caneta vermelha pra ficar mais visível. Aí eu marco aqui o meio, né? Vou marcando o meio. Que aqui é onde vai os furos. Lembrando que a gente sempre trabalha com números pares. Aqui vai dar um número par, né? Então, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Deu oito furos, né? E aí fica assim, né? Essa distância da horizontal deu mais ou menos 25 centímetros. A distância da vertical, né? Da altura, deu quatro centímetros. E de um furo pro outro ficou mais ou menos três centímetros, né? Mas isso se determina de acordo com o material que você tem, né? Aqui a gente tem o nosso esboço do que seria o gabarito. O gabarito a gente vai precisar fazer com um material mais firme, né? Aqui é um papelão, né? De caixa. Então, a gente vai pegar esse esboço e colocar aqui em cima. E vai, né? Fazer os furos nesses pontinhos vermelhos, né? Que eu marquei os espaços e tal, né? Então, pra furar, né? A gente, na encadernação, a gente tem uma ferramenta que se chama furador, né? Que ele serve pra furar as folhas, né? Pra furar a capa, pra poder costurar, né? Nas lojas de material artístico, você encontra esse furador, que é uma ferramenta específica, né? Mas no nosso caso aqui, a gente tá trabalhando com a ideia de material e ferramenta de fácil acesso. Então, eu vou mostrar alguns exemplos de ferramenta que eu adaptei pra usar no papel, né? Aqui eu tenho um garfo, né? Que dobrei aqui um dente dele e afiei a ponta pra furar papel, né? Tem essa ferramenta que ela tinha uma outra utilidade. Aí eu fiz uma ponta aqui pra usar, né? Com furador. Essa daqui também, que era uma peça de uma outra ferramenta, coloquei aqui, né? Serve como furador, né? Você pode usar a própria agulha, que aí a gente vai usar a agulha pra fazer as costuras, né? A própria agulha dá pra furar o papel, né? Esse furador aqui eu comprei numa loja que vende material pra costura, né? De aviamentos, né? Então, esse é um furador, né? E aí... Seriam exemplos, né? De adaptação que você pode fazer em casa, né? Pra não ter que sair pra comprar um furador, né? Uma ferramenta específica, né? Pra papel, né? Então, a gente vai colocar aqui, né? Em cima do pedaço de papelão, que vai ser o gabarito, né? A gente vai pegar esse esboço e põe aqui. E aí a gente vai furar, né? Aqui eu vou usar esse aqui, só pra demonstrar, né? Furando, né? Tem como usar o garfo entortado lá, tal, né? Que aí você pode ir furando, né? E aí, fazendo esses furos, a gente vai precisar alargar mais cada furo, né? Pra, né? Pra ele ser o nosso gabarito. Então, ó. Cada furo que eu fiz, eu vou dar uma alargada nele mais, assim, ó. Pra ele ficar mais aberto, né? Ó. Tá vendo? Redondinho. Esse aqui também serve, né? Pra alargar mais, né? Ó. Esse aqui, né? Então, são exemplos de adaptações que a gente pode ir fazendo, né? Por falta de uma ferramenta, não vai ser, né? Que a gente não vai deixar de fazer porque faltou uma ferramenta, né? Questão de adaptação, né? Ó. Né? E aí a gente tem o nosso gabarito. A partir daqui, eu vou começar a marcar as folhas e furar as folhas pra depois costurar. Então, pessoal, aqui a gente tem o nosso gabarito pronto, né? Então, aqui a gente vai acertar as folhas. É importante falar que eu vou ter um caderno de 15 folhas, né? Pra furar as 15 de uma vez, eu acredito que ficaria bem difícil, né? Pra você ter a força pra furar todas as folhas de uma vez. Então, o que eu fiz? Eu tô dividindo de 5 em 5 folhas, né? E aí, por isso que o gabarito é importante, né? Que aí você vai fazer a mesma marcação, né? Em todos os montinhos de folhas, de 5 folhas, né? Que aí vai ficar mais fino pra poder furar. Então, a gente vai marcar com o nosso gabarito. Primeiro, a gente dá uma acertada nas folhas, né? Pra elas ficarem todas emparelhadas. Né? Aí, ó, né? Deixo aqui. E venho com o gabarito pra fazer os furos, né? A marcação dos furos, né? Então, vou deixar um pouquinho mais pra cá. Aí eu venho com a caneta hidrográfica, né? E vou fazendo uns pontinhos. Né? E aí, a partir daqui, eu vou furar, né? Vou pegar esse daqui pra mostrar, né? E aí você fura. Aqui eu tô usando o papelão embaixo, né? Pra você não ter que ficar com a mão aqui. Correr o risco de se furar ou acontecer algum acidente. Assim também, dobrando, fica bem complicado, né? Pra furar. Então, em cima de uma superfície mais mole, né? Que possa, né? Transfixar aqui o papel, né? Sem problema, né? Fica melhor. E aí eu vou furando. Se eu precisar largar mais o furo, E aí você vai precisar, né? Pôr a mão por baixo e ir com a ferramenta, né? Mais pra cima, onde ela tá mais grossa. Pra ter um furo mais largo, né? E isso eu vou fazer em todas as folhas, depois eu vou marcar aqui a capa pra furar também, né? E aí a contracapa, depois, né? Buscando sempre o centro, né? Onde a folha vai ficar, né? E assim por diante, né? Então, pessoal, aqui, dando continuidade, é... E aí a contracapa, as folhas e a capa, né? E aí eu tenho que organizar ele aqui, emparelhando os furos, né? E conferindo se tá casando o furo com o furo aqui e tal. E aí a gente faz esse sanduíche, né? De folhas com a capa. Então, a gente dá uma conferida. E aí verifica se não precisa largar mais o furo, né? Pressionando a ferramenta ou abrindo mais assim, né? Que aí a gente vai começar a costurar. Então, a gente vai precisar passar o fio mais de uma vez em cada furo. Então, se você for trabalhar com o fio mais grosso, é bom o furo estar... É bom que esteja mais largo, né? O furo, né? Então, a gente vai começar a costurar. A gente vai pegar uma quantidade de linha. Aqui eu tô me baseando pela largura e pela quantidade de folhas, né? São 15 folhas de papel pardo. E aqui, considerando essa largura, eu vou repetir o tamanho do fio que eu vou precisar, né? Fazendo uma repetição da largura da capa. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro, né? E isso aqui é relativo, né? Então, dependendo da situação, é bom trabalhar com folga, né? Deixar uma quantidade de linha maior do que você vai precisar, né? Não tem que ser exato, porque no final a gente vai fechar a costura aqui, dando um nó, né? Então, você vai fazer... vai pegar... dá um espaço na linha, dá um nozinho aqui pra gente começar a costurar. E aí, dando esse nó próximo da ponta, você evita que a linha transpasse o furo, né? Então, você vai deixar ela, né? Vai ficar presa aqui e você vai costurar. Então, é... entra num furo, né? Sai e vai pro outro, né? Sempre intercalando por trás, pela frente, né? E é uma costura, você tá costurando. Primeiro, a gente vai daqui pro final, depois vai voltar por cima, fechando a costura, né? Aí, entrou por trás, né? Saiu pela frente, aí nesse daqui a gente entra pela frente, e aí vai intercalando por trás, pela frente, né? Então, pessoal, aqui eu já passei a linha, né? Em todos os buracos, nesse sentido. E aí, aqui começou... eu comecei por trás, né? Indo pra frente, né? Aqui ele terminou também de frente pra trás, né? A linha ficou atrás, da mesma forma que entrou... que ficou aqui no começo. Aí, a próxima etapa seria passar mais uma vez fechando aqui essa borda, né? Pelo mesmo buraco, né? Que eu terminei aqui. Aí, ele vai sair atrás. Fechou aqui, eu vejo se tá firme. Depois, eu vou passar por cima, entrando no mesmo buraco, né? Que eu fiz esse processo. Então, eu faço a agulha aqui, né? A linha. E aí, ele vai... esse laço vai ficar em cima, né? Ó. E aqui tá o princípio, né? Da costura japonesa. Aí, depois eu vou vir por trás, né? No próximo furo, o mesmo processo. Entro aqui, saindo na frente. Que fechou, né? Essa costura. Depois, eu vou fechar por cima, né? Indo pra trás, por trás. De trás pra... Né? Dessa parte de trás, saindo na frente. Né? E aí, eu vou entrar nesse próximo buraco aqui na frente. Né? 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 Aqui, depois vem por cima, né? E assim sucessivamente. Então, aqui, a gente finaliza a costura, né? É... Dá pra perceber que sobrou bastante cordão, né? Que eu tinha multiplicado por quatro essa distância. E aí, eu quis dar uma folga. Acabou sobrando um pedaço, né? Nessa medida. Mas é melhor sobrar do que faltar. Então, aqui, a gente vai cortar, né? O que sobrou. Eu sempre deixo um pedacinho assim. Tem pessoas que penduram a pingente aqui. Pra deixar o caderno mais, né? Decorado, tal. Então, eu vou cortar aqui. E aí, a gente vai dar o nó pra fechar a costura, né? Quando a gente vai passar, vai fazer o nó, a gente precisa que esse nó fique firme e não escorregue, não solte, né? Então, o que se usa seria, na linha, né? Pra não escorregar. Aqui é um pedaço de cera natural e aqui é um pedaço de vela, né? Que é a cera, né? Que hoje em dia eles fazem com cera derivada de petróleo, né? Mas serve da mesma forma. Então, eu vou passar aqui a vela, né? Pra o cordão ficar, ter mais atrito, né? Pode passar a cera também, né? Aí acabar... Ficando com mais atrito. O nó, eu passo por dentro do dedo assim, né? Do polegar. Depois eu passo essa ponta aqui por baixo, né? Eu fiz uma argola e tô passando por baixo da argola, né? Dentro da argola, ó, essas pontas. E aí eu vou puxar pra frente pra fechar a nossa costura, né? E aqui tá finalizado, né? Seria isso aqui. Nosso caderno pronto. E aí a gente vai fazer uma intervenção nesse caderno com carimbos, né? Os carimbos que eu vou usar são esses. Aqui eu fiz com chinelo velho. Que eu cortei umas formas com estilete. Aqui é uma tampinha de recipiente. E isso aqui é uma borracha de apagar que eu também cortei. Eu fiz tipo uma oval aqui, né? Pra gente usar na nossa composição, né? Inclusive, eu tenho uma oficina aqui no canal que é de estampa em tecido, né? E a gente estampa uma camiseta. Eu explico com mais detalhe como que eu faço os carimbos de borracha, né? De borracha de apagar e outros materiais, né? E aí quem se interessar pode ir lá buscar, né? Manuel Estampa, né? Nas fábricas de cultura. Vocês encontram esse vídeo, né? Então vamos começar aqui a fazer a intervenção. Vou usar essa tinta acrílica mesmo. E aí eu tenho um outro vídeo de xilogravura. Que eu explico como que eu, né? Eu falo de uma tinta que a gente faz só com goma arábica, né? Cola, goma arábica e pigmento, né? Também é uma forma mais tranquila de ter uma tinta, né? Pra usar, né? E aí é com essa tinta... Eu vou fazer dessa vez com tinta acrílica comum, né? E tem a carimbeira, né? Eu vou usar essas buchas de lava-louça, né? Que aí eu vou aplicar a tinta aqui pra fazer de carimbeira, né? Pra ser aonde a gente vai pegar a tinta pra pôr no carimbo, né? E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, agora aqui é a conclusão da nossa oficina, caderno de anotações e registros gráficos, a costura, e aí eu fiz as intervenções aqui com os carimbos, fiz uma mandala, que de repente já serve como estudo para uma estampa ou algum outro trabalho, sei lá, se quer trabalhar com o carimbo aplicado na parede, de repente, aí você faz o estudo antes, deixa guardado, para ter um repertório de imagem, né, tal, é legal quando for usar, colocar um papel na folha, embaixo da folha, que você vai usar para não danificar a próxima folha, né, de repente você vai desenhar, coloca um papel mais duro, que aí não fica marcada a folha seguinte, né, tem essas dicas. Então aqui seria fazer mais para ter um repertório de imagem, né, como eu fiz nesse aqui, esse aqui eu fiz com as folhas dos estudos que eu fiz para uma outra oficina, e aí as folhas estavam soltas, eu reuni e encadernei, né, tudo no mesmo lugar, para não ter que ficar solta e também já economiza espaço dentro da pasta, né, então, né, são estudos, né, para repertório de imagem, sabe, né, para ter isso como prática, assim, né, e aí, né, esse caderno você pode usar para desenho também, né, e andar com ele para desenhar, de repente esperando o metrô chegar, de repente, né, então, esse é o propósito do caderno de anotações e de registro, né, e muito obrigado para quem participou, né, e até a próxima. E aí